Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês puderam ver aí, né? Tem uma chuvinha de leve caindo por aqui. Tem um solzinho também, então tá casamento de viúva, né? Sol e chuva. E daí, hoje é domingo, já passou das duas horas da tarde e eu vim gravar pra vocês aí um pouquinho do meu final de domingo, do restinho do meu dia aí, pra vocês poderem passar um pouquinho da tarde comigo acompanhando. Hoje eu acordei bem cedo, confesso, né? A gente que trabalha, né? Não adianta que o organismo costuma acordar cedo mesmo. Por mais que eu tente forçar, eu não consegui ficar na cama hoje muito tempo, então eu acordei cedo. Daí de manhã eu dei uma organizada aqui na casa, aquela coisa rápida mesmo, assim, só arrumar a cama mesmo, arrumar uma cozinha, alguma coisa que precisou. Daí hoje eu fiz uma super hidratação no meu cabelo, né? Lavei o cabelo bem cedinho, fui almoçar na minha mãe e daí cheguei agora a pouco em casa, né? Começou a chover, então eu acho que eu vou passar um cafezinho aqui agora, né? Porque estava muito quente, só que agora deu uma amenizada um pouquinho no calor, então eu vou passar um cafezinho aí pra poder tomar um cafezinho da tarde. Vou fazer as unhas daqui a pouco também, então eu vou trazer vocês aí comigo e depois que a chuva der uma amenizada, eu também quero lavar lá fora, né? Jogar só uma aguinha ali no quintal pra poder abaixar um pouco da poeira, porque estava bem poeirada e com essa chuvinha agora deve ter feito assim meio que um barrinho, sabe? Então eu vou jogar uma aguinha lá só pra tocar mesmo a sujeira, pra deixar tudo bem limpinho, porque eu gosto bastante. Eu lavei roupa na sexta-feira, então eu separei a água do enxargo e da roupa pra poder jogar lá fora, né? Então depois eu vou mostrar isso pra vocês também. E é isso, vamos lá passar um cafezinho agora. E é isso, vamos lá passar um cafezinho agora. E é isso, vamos lá passar. 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 E eu quero que vocês comentem aí pra mim, por favor. Deixa aí nos comentários como que isso se chama aí na sua região. Primeiramente, coloca pra mim da onde que você é, da onde que você tá me assistindo. E como que isso é conhecido, né? Como eu disse pra vocês, eu conheço como chup chup, sacolé, geladinho, din din. Coloca aí pra mim que eu vou adorar saber. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu domingo. Agora eu vou descansar um pouquinho mais, né? Já são quase sete horas da noite, mais ou menos. Então eu vou poder descansar um pouquinho mais pra começar com tudo a semana. Desejo pra vocês também aí um ótimo dia pra você, uma ótima noite. Seja lá a hora que você esteja assistindo. E é isso, um super beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.